Angola Music Mãe, eu tô pronto para a luta Para manter a fé, sem disputa, sem pisar em ninguém Só fazer o meu caminho Sei que Deus tá comigo, então não tô sozinho Mãe, eu tô pronto para a luta Para manter a fé, sem disputa, sem pisar em ninguém Só fazer o meu caminho Sei que Deus tá comigo, então não tô sozinho Mãe, eu tô pronto para o que der e vier Eu tô pronto a ganhar, eu tô pronto a perder Eu tô pronto a avançar para o mar E sem sequer saber nadar E sem calcular, por fim, aprender A acordar cedo, tipo um galo Não sei lamber botas, mas a minha mãe ensinou-me a valorizar O chão que piso e a limpá-lo Como deve ser Bom chefe é aquele que bom empregado soube ser Lutar e não ganhar fé não me assusta O que me assusta é o meu medo de agargalhadas Mas a minha custa Por falta de fé, por falta de crença Nós não recua, como é? Nós continua, oh yeah Sempre de pé À esperada sentença Nós vamos à lua, vamos ver Com uma crua ou a pé Em cima e embaixo nada a ver Deste luz é um vencedor Mãe, hoje eu só vim dizer Mãe, eu tô pronto para a luta Pra manter a fé Sem disputa, sem pisar em ninguém Só fazer o meu caminho Sei que Deus tá comigo Então não tô sozinho Mãe, eu tô pronto para a luta Pra manter a fé Sem disputa, sem pisar em ninguém Só fazer o meu caminho Sei que Deus tá comigo Então não tô sozinho Mãe, eu tô pronto Sem pisar em ninguém Só fazer o meu caminho Sei que Deus tá comigo Então não tô sozinho Mãe, eu tô pronto Sem pisar em ninguém Só fazer o meu caminho Sei que Deus tá comigo Então não tô sozinho Mãe, eu tô pronto Angola Music Mãe, eu tô pronto